Música Eu quero na abertura do nosso programa te convidar para o nosso versículo inicial que está em Efésios capítulo 1 e o versículo número 3 Eu quero que você acompanhe comigo aí no seu vídeo Diz assim Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Graças a Deus Esse versículo é maravilhoso Porque ele fala que Deus, o Pai, o Senhor, o Criador, Deus Todo-Poderoso Ele já tem nos abençoado Não é que Ele vai abençoar, mas Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos através da pessoa de Jesus Cristo Você sabia que em Jesus você tem todas as bênçãos de Deus disponíveis para você? É verdade, é isso que esse versículo está dizendo Bênçãos na área material, financeira Bênçãos de emprego, de renda, de negócios abençoados Você que é um empresário, você que sonha ser um empresário Bênçãos na saúde, a área da saúde do corpo Bênçãos na área da emoção, dos sentimentos Bênçãos na vida dos filhos, bênçãos em todas as áreas Proteção, graça de Deus É isso que Ele está dizendo Isso tudo está disponível por intermédio de Cristo Por meio de Cristo Foi Jesus que conquistou isso para nós na cruz do Calvário Quando Ele morreu no nosso lugar, no meu lugar e no teu lugar Então, olha, isso é uma notícia maravilhosa É uma notícia para ser celebrada E eu quero dizer para você Olha, você precisa vir celebrar essa notícia maravilhosa na casa de Deus Junto com os demais irmãos Com todos aqueles que entendem, que apreciam aquilo que Deus fez por eles E Deus fez por você também Talvez você está aí vivendo uma vida de dificuldades, de lutas, de problemas Talvez você até é uma pessoa que tem recursos Tem uma vida financeira estabilizada Talvez você que está me ouvindo é um empresário Alguém que tem aí o seu negócio bem estabelecido Graças a Deus por isso Mas talvez no íntimo do seu coração Lá no mais profundo do seu ser Ainda tem um vazio Tem algo ainda não preenchido Algo que ainda não está bom E sabe o que é isso? É a ausência de Deus É a ausência do Senhor Nesse caso, a bênção que você precisa É a bênção da salvação É a bênção de você ter Jesus no teu coração Você tem dinheiro Mas você talvez não tenha Jesus Então eu quero dizer para você Olha, Jesus está disposto Ele está pronto para te abençoar O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Pois bem, eu quero convidar você a assistir Essa palavra de hoje Eu creio que Deus vai estar ministrando ao teu coração E daqui a pouco eu volto Para a gente fazer uma oração Então abre comigo a sua Bíblia No Salmo 100 Salmo 103 Salmo 103 Eu quero ler com você Dois versículos O 19 e o 20 O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como o Rei domina sobre tudo o que existe Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos Que obedecem a sua palavra Amém? Tem uma versão que diz Que executais as suas ordens Anjos valorosos Que executais as suas ordens Esta mesma versão Ela diz O seu reino domina sobre tudo O seu reino domina sobre tudo Vamos orar Vamos falar com Deus agora em oração Põe a mão na sua Bíblia Senhor Deus Aqui está a tua palavra Ela é viva Ela é eficaz E ela é poderosa E Senhor Ela nunca volta vazia Ela sempre cumpre O teu designio E o teu propósito Nos nossos corações Por isso nós te pedimos Fala conosco Fala ao nosso coração Ministra a vida de Deus Na nossa vida Que a vida de Deus Prevalença na nossa vida Que o teu poder O poder do teu amor O poder da tua palavra O poder transformador de Deus Ele venha sobre nós E que ele gere A vida de Deus Na nossa vida Nessa noite Que não haja nenhum impedimento Nenhuma distração Nada Senhor Que possa nos roubar E nos tirar A tua palavra E o efeito dela Na nossa vida No dia de hoje Em nome de Jesus E o povo de Deus diz Amém? O tema dessa mensagem é O que Jesus conquistou Para mim O que Jesus conquistou Para mim Então esse texto Está dizendo aí Que o reino de Deus Domina sobre tudo E sobre todas as coisas Eu queria te dizer algo Nessa noite Querido Deus Ele tem um batalhão De anjos Que executam As suas ordens Um batalhão De anjos Que cumprem A sua vontade Eles fazem Esses anjos Esse batalhão De anjos Eles fazem Com que a vontade De Deus Aconteça Na vida Dos homens O verso 19 Preste atenção Comigo aí Nesse versículo Porque ele diz assim Nos céus Estabeleceu O Senhor Deus O seu trono Fale amém Para essa palavra Querido Onde é que está o trono De Deus No céu Deus o Senhor Domina Sobre tudo E sobre todas as coisas O texto sagrado diz O seu reino Domina Sobre tudo Diga Graças a Deus Diga mais forte Graças a Deus O reino de Deus Domina sobre o reino Dos homens E isso é maravilhoso O reino de Deus Prevalece sobre Todo tipo de reino Sobre o reino Sobre o reino das trevas E sobre os reinos Dos homens Agora querido Presta bem atenção Naquilo que eu vou te falar Deus domina Sobre tudo Através dos seus anjos Que são enviados Para executar As suas ordens As ordens de Deus Anjos que trabalham Por mim Anjos que trabalham Por você Anjos que trabalham Em favor da igreja Glória a Jesus E é por isso Que eu vou te dizer Que eu não tenho Dúvida nenhuma Que Deus Ele irá fazer Com que a vontade Dele Seja executada Na minha vida E seja executada Na sua vida Por quê? Porque tem anjos De Deus Que foram enviados Foram enviados Só para fazer Que isso aconteça Nas nossas vidas Você pode dizer Amém para isso? É isso que o texto Está dizendo aí Bendizei ao Senhor Todos os seus anjos Valorosos em poder Que executais As suas ordens E lhe obedeceis A palavra Agora Volta novamente Para o verso 19 Verso 19 O que está dizendo O verso 19? No céu Estabeleceu Deus O seu Diga No céu Estabeleceu Deus O seu trono Onde é que está O trono de Deus? Mais forte Onde é que está O trono de Deus? Nos céus Agora querido Isso pode ser Um grande problema Por quê? Quando Jesus Veio a este mundo Qual foi o cenário Que Jesus encontrou Qual era a realidade Deste mundo Satanás disse Para o Senhor Nosso Deus Tudo isso Todos os reinos Deste mundo Me pertencem Me pertencem Os céus São de Deus Mas os reinos Deste mundo Me pertencem Quando Satanás Estava tentando Jesus Exatamente lá no deserto Satanás disse isso Para ele Por quê? Porque Adão Entregou tudo Na mão de Satanás Tudo aquilo Que Deus criou Para a glória dele Deus confiou As mãos de quem? De Adão Lá no Éden Lembra disso? Está lá no livro de Gênesis Né? E O que aconteceu? O diabo veio Passou a perna em Adão Enganou Adão E Eva E eles comeram Do fruto proibido E aí O diabo Passou a dominar Sobre tudo E sobre todas as coisas Então quando Satanás Falou pra Jesus Todos os reinos Do mundo Me pertencem E ele fez uma proposta Pra Jesus Se você me adorar Né? Eu vou te dar poder Sobre tudo isso E Jesus E Jesus disse pra ele Só Está escrito Satanás Somente Ao Senhor Teu Deus Adorarás Né? Glória a Deus Jesus não cedeu A tentação Como Adão Cedeu Adão Ele não foi Ele não foi Íntegro Ele não guardou O mandamento De Deus Pra ele E por isso Ele entregou Tudo que Deus Tinha colocado Na mão dele Nas mãos de Satanás E a partir daquele momento Satanás passou a dominar Sobre todas as coisas Sobre todos os reinos Dos homens E a influenciar Todos os reinos E todos os Os homens Em toda a terra E a influenciar Pra maldade Porque Satanás É mal Satanás Ele é o inimigo Do ser humano Ele é inimigo de Deus E ele é o inimigo Da criação de Deus Ele é o teu inimigo Querido Ele quer te matar Ele quer te destruir Mas Jesus Veio para quê? Para trazer Quem que Jesus Veio trazer? Vida e Em abundância Glória a Deus Mas quando Jesus Chega Este era o cenário Satanás Estava Dominando Satanás Estava aprontando Com toda A humanidade Mas agora Eu quero que você Vá comigo Vá comigo Para Colossenses Livro de Colossenses No Novo Testamento Agora Colossenses Capítulo de número 2 Vamos ler do 13 em diante Até o 15 Quando vocês estavam mortos Em pecados E na incircuncisão Da sua carne Deus os vivificou Trouxe vida sobre vocês Por meio de Cristo Ele nos perdoou Todas as transgressões Diga amém querido Todas as transgressões E cancelou A escrita de dívida Que consistia Em ordenanças E que nos era contrária Ele a removeu Pregando-a na cruz E tendo despojado Grifo isso aí querido Grifo essa palavra Que ela é muito importante Tendo despojado Os poderes E as autoridades Tem algumas versões Que diz Os principados E potestades Fez deles Um espetáculo Público Triunfando Sobre eles Na cruz Você pode dizer amém Para essa palavra? Esse texto É maravilhoso Ele conta O que Jesus fez Por nós Né? O texto diz Triunfando Sobre eles Na cruz Aonde foi que Jesus Triunfou sobre Os demônios Sobre Satanás Sobre principados E potestades Igreja? Na cruz Diga na cruz A cruz de Cristo Ela selou A vitória De Deus Na nossa vida Ela selou A nossa vitória Foi através Da cruz de Cristo Preste atenção querido Sem a cruz A nossa dívida Jamais teria sido paga Sem a cruz As potestades Não teriam sido expostas Publicamente A Bíblia diz Que Jesus as expôs Publicamente A vergonha Jesus triunfou Das potestades Dos principados E das potestades Publicamente Aonde? Na cruz Do Calvário Por isso a cruz Ela é muito importante Foi exatamente Na cruz Que Deus nos deu O direito Legítimo Destas duas Grandes Conquistas Maravilhosas Para mim Maravilhosas Para você Maravilhosas Para toda A humanidade A obra da cruz Realmente foi assim Uma surpresa Foi algo Que surpreendeu O inferno Foi algo Que surpreendeu Os seres humanos A maneira como Deus agiu A maneira como Deus trabalhou Através do seu filho Jesus Como Jesus veio Como Jesus conquistou A nossa salvação Tudo que ele conquistou Para nós Então foi algo assim Algo extraordinário E maravilhoso Então O que Deus conquistou Para nós na cruz Eu quero falar de duas coisas Ele conquistou muito mais Mas eu quero falar de duas coisas Fala comigo assim Perdão Perdão Fala mais sorte Perdão Primeira coisa Que Deus conquistou Na cruz Ali na cruz Jesus estava Nos perdoando Perdoando Os nossos pecados Perdoando As nossas dívidas Por isso Todo aquele Todo aquele Que abre o seu coração Para Deus E convida Jesus Para ser o seu salvador E o senhor Da sua vida É perdoado Por Deus Recebe Perdão Dos seus pecados Não importa quais pecados Você tenha cometido Não importa quais pecados A pessoa tenha cometido Quando ela se volta Para Jesus Ela é perdoada Posso ouvir um amém seu? Outra coisa Que Jesus conquistou Triunfo Sobre o mal Ele triunfou Sobre as trevas Ele triunfou Sobre os demônios Diga comigo assim Triunfo Sobre o mal Diga mais forte Triunfo Sobre o mal Amém Graças a Deus Irmão Você poderia imaginar O que seria Da nossa vida O que seria Da humanidade O que seria De nós Sem estas duas Grandes conquistas Que o senhor Conquistou para nós Na cruz do calvário O que que adiantaria Você orar O que que adiantaria Eu orar Se Jesus Não tivesse Comprado O perdão Para nós Naquela cruz Veja O preço Que ele pagou Foi um preço Muito alto Foi um preço Muito grande Para que Para que Eu e você Tivéssemos O perdão De Deus Tivéssemos A nossa salvação Aquilo que Deus Tem para nós O nosso caminho Para relacionar Com Deus Aberto Novamente Entenda uma coisa Você só é Perdoado Por causa Da cruz De Cristo Você pode dizer Amém para essa palavra? Vou dizer de novo Você só é perdoado Por causa Da cruz De Cristo O meu perdão E o teu perdão Querido Custou um preço Muito alto Para Deus E é por causa Desse perdão Segundo Colossenses Capítulo 2 Versículo Versículo 14 Que ele diz Que tendo Cancelado O escrito Da dívida Da dívida Que era Contra nós Você e eu Podemos pegar A nossa dívida Você pode pegar A sua dívida Que constava Contra você Que era contrária A você E você pode Rasgar isso Por causa Que Jesus Morreu Na cruz Por você Aquela duplicata Aquela nota Promissória Aquela dívida Que o diabo Te acusava Dia e noite Jesus Ele pagou O preço Por você Na cruz Da calvária Não importa Qual tenha sido O seu passado Não importa Qual tenha sido As suas dores As suas lutas Do passado O que você Tenha feito De errado Não importa Querido Jesus Ele te comprou Jesus cancelou Todo o escrito De dívida Que era Contra você Que te acusava Que era contrário A você Em nome de Jesus Amém ou não? Isso por quê? Porque o sangue De Jesus E somente O sangue De Cristo Pode purificar Os pecados Do ser humano É por causa Do sangue Dele Sangue Sangue Justo Sangue Sangue Sem pecado Sangue Sangue Puro O sangue De Jesus É um sangue Puro Imaculado Só por causa Desse sangue Que nossos Pecados Foram purificados E foram Perdoados Imagina querido Se Jesus Não tivesse ido Para a cruz Que esperança Nós teríamos Qual seria A nossa esperança Nós não teríamos Esperança nenhuma Mas graças a Deus Porque Jesus Pagou esse preço Por nós Graças a Deus Porque ele foi a cruz Em meu lugar E em seu lugar Diga um amém Bem forte querido Falou obrigado Jesus Porque o Senhor Pagou o preço Da minha salvação Naquela cruz Amém queridos Outra coisa Muito importante Que Jesus Fez ali A autoridade Que as forças Do mal Tinham Sobre a humanidade Jesus venceu Essa autoridade De Satanás Satanás sim Ele tinha autoridade Sobre a raça humana Mas Jesus O venceu Jesus venceu Os seus principados Jesus venceu As suas potestades Jesus venceu Os seus demônios Na cruz do calvário E triunfou Deles Triunfou Deles Por isso Eu e você Podemos vencê-los também Em nome de Jesus Amém ou não? Agora querido Qualquer que seja O Espírito Qualquer que seja A maldição Qualquer que seja O mal Enfermidade O que for Qualquer que seja A potestade Qualquer que seja O principado O mais novo Convertido Na igreja Aquela pessoa Mais novinha Na fé Que estiver Na casa De Deus Tem autoridade Sobre ele Por quê? Porque Jesus O venceu Porque Jesus O expôs ao desprezo Porque Jesus O expôs à vergonha Na cruz Do calvário E Jesus Os venceu E Jesus triunfou Eles na cruz Do calvário E triunfou Por mim E triunfou Por você Digam glória a Deus Querido Aleluia Amém Amém Graças a Deus Eu espero que essa palavra Tenha abençoado você Nós falamos aí O que Jesus conquistou Por nós O que ele conquistou Para mim O que ele conquistou Para você E de verdade Jesus conquistou tudo Ele conquistou tudo Que eu e você Precisamos Para vivermos Uma vida Abençoada Vitoriosa Junto com os nossos Familiares Junto com os nossos Queridos Jesus realmente Ele pagou um preço Muito alto Para que vivamos Uma vida vitoriosa Isso é para mim Isso é para você É para todas Aquelas pessoas Que creem Que decidiram Crer No que Jesus fez Na cruz do calvário E eu quero agora Chamar você Para o nosso momento De oração Vamos orar Vamos falar com Deus Vamos deixar que o Senhor Nos conduza Eu não sei qual é O seu momento Talvez você esteja Passando por um momento De luta De enfermidade Na família Ou até talvez Com você mesmo Você homem Mulher Que me assiste E eu quero falar Para você Deus é poderoso E de tudo aquilo Que Jesus fez Uma das bênçãos Maravilhosas É a bênção Da saúde É a bênção Do milagre De cura E eu quero Crer junto com você Se você necessita Se essa é a bênção Que você precisa Eu quero crer junto Com você Para que ela se torne Realidade agora Nesse exato momento Então eu te convido Para o nosso momento De oração É momento De oração Senhor nosso Deus Nós louvamos o teu nome Que é maravilhoso Que é poderoso E que é tremendo E eu te agradeço Senhor Por esse dia Por essa oportunidade De estarmos aqui Orando Falando com o Senhor E eu me achevo A tua presença Por mim E por todas essas pessoas Que estão ligadas conosco Neste dia Pai Ó Deus Tu sabes a necessidade Talvez tenha alguém Que realmente precisa De um grande milagre Na área da saúde Pessoa que Alguém que esteja passando Por uma enfermidade séria Grave Meu Deus Mas o Senhor é maior O teu poder é muito maior Tua palavra diz Que na cruz O Senhor levou Toda a enfermidade Todas As enfermidades Que não tem tanta gravidade Mas também aquelas Que são Enfermidades graves Aquelas que a medicina Muitas vezes Não tem resposta Quando a medicina diz Não dá mais Meu Deus A tua palavra diz É possível Porque o Senhor é o Deus Que pode todas as coisas Por isso eu me uno A todas as pessoas E eu junto com elas Creio pelo milagre do Senhor Pelo teu poder Que o teu poder haja agora Que a tua palavra Seja liberada agora Que o teu anjo Saia agora Com as respostas Com os milagres E desde já Nós te agradecemos Em nome de Jesus E dizemos amém E graças a Deus Agradeça aí Em nome de Jesus Toma posse Da tua bênção A fé Ela realmente move montanhas E através da fé Nós acionamos Esse poder de Deus Nós acionamos As respostas de Deus Nós acionamos Todas as bênçãos Que ele tem para nós Em nome de Jesus Pois bem Agora Eu me despeço de você Agradeço aí A sua companhia Nesse encerramento Do programa Quero deixar o convite Para você de Uberlande Para você estar conosco aqui Nos nossos cultos No nosso rodapé E passou para você Todos os nossos horários De cultos Então olha Vai ser um prazer Uma alegria muito grande Receber você Receber sua família Aqui Em algum dos nossos cultos Fique com Deus Fique com Deus E até aqui Ou no nosso próximo programa Se Deus quiser Um grande abraço 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 Um grande abraço